Existe um barreto preto e existe um barreto verde, que são as únicas duas cores. Existia um barreto também, que era o barreto vermelho, com a barra preta, mas isso era usado muito pouco. E hoje, praticamente, já ninguém pede, mesmo para arranjos a um ou a outro, mas vende-se meia dúzia barretes por ano. Que era o barreto vermelho, que era, o barreto chamava-lhe o barreto capataz, que era o chefe do grupo que ia para o campo para trabalhar, apanha-lhe azeitonas, mas no campo, na agricultura, andava um grupo com 100 pessoas, 120 pessoas, 130, a trabalhar na agricultura e havia o chefe, que chamava-lhe o capataz. Então, esse capataz usava o barreto vermelho que era para se extinguir no meio do grupo. Portanto, havia essa segunda, é o que eu ouço dizer, portanto, é essa a distinção. Mas, praticamente, hoje já não, ninguém é verde. É o barreto preto e é o verde. O verde é representado, como eu acabei de dizer, na tarmoquia e o preto é no folclore português. No folclore português e nem todo. Portanto, temos cerca de, segundo a informação, cerca de 1.800 arranjos focóricos no país, mas só 10% é que usam barreto, praticamente. E usam 10%, mas é de dois ou três elementos, não é o arranjo todo. O verde é só especificamente do rarretejo. É só vendido, praticamente, aos únicos clientes do rarretejo. É onde ela é especificamente usada pelos campeões e pelos fracassos. É só, exclusivamente. E o barretejo é, no país inteiro. Mais de centro e sul. Portanto, a partir de a abrir para baixo. No norte já não é tão usada. A luz é mais o chapéu. Mas o barretejo é mais na zona centro, no interior. Os populares também usavam, portanto, o barretejo. A minha cabeça era um bocadinho, desde criança ao adulto. O clima não é o que é hoje, provavelmente, não é? Portanto, se for manter um barretejo na cabeça, hoje já não aguenta 5 minutos o barretejo na cabeça. Antigamente, dava um dia inteiro, praticamente, com o barretejo na cabeça. Os pescadores eram os que usavam mais, segundo a informação. As fábricas aí dos testes fabricavam, portanto, os barretos. Foram deixando de fabricar, na medida que foram deixando de vender, que até ficou só uma. Que era esta tal fábrica em Saná das Castanhas de Peira, na freguesia do Pentral. Onde eu fiz parte numa sociedade dos antigos donos. Depois eles desistiram e eu continuei, portanto, a fabricação com o complemento de meias. Portanto, porque se fosse isso, sem isso, não. Só fabricar os barretos, não é para manter a fabricação. Tem de ser um processo artesanal. E o processo que eles são fabricados hoje, é o mesmo processo que eram fabricados há 100 anos atrás. Pus, é só uma máquina fabricada a redos. Antigamente eram 20 ou 30 máquinas. E eram 30 ou 40 pessoas permanentemente a confeccionar os barretos. E hoje é só uma confeccionar um dia de 2 em 2 meses, ou 3 em 3 meses. Há 40, 50 anos atrás, sim, talvez tenha fotografias, onde existiam 20 funcionários nesta fábrica a confeccionar os barretos. E só fabricavam os barretos mesmo. Já nos anos 50, pelo conhecimento que eu tive, nos anos 50, 60, já tiveram que colocar o meio com estipiúgas, porque servia de complemento, porque já não... Só os barretos já levam para manter a fabricação. Portanto, a funcionar. A partir daí foi a mecanização na indústria, na agricultura. Portanto, o barretto deixou-se usar, porque as pessoas que iam para o campo, antigamente, todas já usavam, portanto, o barretto, que servia como uma gasanha, e não só. Servia também como um desver no fundo, portanto, portanto, por isso é que o barretto tem meio metro de comprimento, porque servia de algeveira também, no fundo. Não sei se conhecem essa história. Portanto, para guardar o tabaco e os fósfos no fundo do barretto. Portanto, por isso é que o barretto era que tinha meio metro de comprimento, porque se tinha, portanto, as duas funções. Servia da gasanha, servia, portanto, de algeveira. E, portanto, eram de centenas de pessoas no campo a trabalhar, e toda a gente usava, portanto, o barretto. Isto é um processo que é feito em sério, portanto, quando se fabrica, portanto, as peças, portanto, na máquina, demora cerca de duas, três horas a fabricar uma peça com 30, 40 metros. A malha que fabrica a forra e a malha que faz a parte de fora. As matérias-primas distintas, a parte de fora é 100% lá e a parte de dentro é alugão. As fases, portanto, é adquirido o fio lá, o fio é 100% lá, que é adquirido, portanto, hoje também já há dificuldade em adquirir, portanto, esse fio, que as fiações no nosso país fechou quase tudo. Algo já é importante. Antigamente precisava de 50 kg fio com rodas 50 kg, precisava de 20 kg com rodas 20 kg, e hoje tem que se mandar fazer em quantidade, porque ele já não existe. Como é um fio específico, tenho que mandar fazer em quantidade para ter, portanto, um stop para algum tempo. Portanto, é fabricada a malha na máquina, no diálogo circular, já há setembro. É fabricada a malha, depois, a partir daí, vai, portanto, lavar, vai filtrar um pouco para a máquina, para a malha ficar mais consistente, ficar mais apratada. Depois vai para a tinturaria, vem da tinturaria, é cortado no tamanho dos barretes, que existem quatro tamanhos, o maior tem 50 cm e o mais potente tem 35 cm, e depois é colocado em umas formas de ferro, e é posto ao solo, portanto, a secar, ou dentro de uma estufa. Tem que ser mesmo este processo, não dá para fazer de outra forma, elétrico, porque demora cerca de 3 ou 4 horas a secar. O tecido é lá, vem bastante úmido e demora bastante tempo, portanto, a secar. E tem que ser colocado nessas formas, formas de sol, que a gente chama, e é colocado, portanto, ao solo ou dentro de uma estufa, quando está chovete. Está ali um dia inteiro a secar, depois é até retirado das formas, já fica moldado, praticamente, com o formato do barrete, e depois é confeccionado, portanto, a mão, bastante. É toda a deção. Quando vem da tinturaria, portanto, é enformado, portanto, é cortado nos tamanhos dos barretes e é colocado na forma, e é posto, portanto, a secar, porque vem da tinturaria, vem com um grau de 50% de umidade, e é colocado, portanto, a enxugar dentro de uma estufa ao solo, que são estas chamadas formas de sol, e quando é desenformado fica seco, mas ele quando vem da tinturaria, portanto, vem com a mesma argura no cinto que no fundo, e depois é colocado, depois é esticado, precisa daqui de um bocadinho de força. É um trabalho manual, que não dá para ser de outra forma, e tem que ser esticado neste encaixe, até chegar, portanto, em baixo. Antigamente, os tecidos eram todos secos ao solo. Isto era dentro destas formas de ferro, mas os tecidos eram linhas de ferros, espalhadas aí fora das fábricas, e andavam as pessoas a esticar, a estender o tecido naquelas linhas, e a esticar o tecido, e era tudo seco ao solo. O resto é o processo todo, portanto, é colocado na confecção. Portanto, o processo da confecção é feito à relota, é colocado o forro, o forro também é cortado, também tem de ser cortado e é colocado dentro do barril até cozido. Portanto, tem máquina de costura. Portanto, é uma fabricação simples, não tem assim grande técnica, portanto, não tem grande tecnologia. A tecnologia não tem nenhuma, portanto, precisa de algum conhecimento, é lógico, para adquirir os fios, e depois de seguir o processo de acabamento. Mas o processo mais complicado é a tintoraria, que é um processo que não é feito cá. É numa indústria tecido aqui perto. Por enquanto, que é a única que tem tintoraria, que antigamente havia cerca de medas e todas elas tigiam, e hoje é só uma, e quando ela fechar, acho que não, penso que não, vai ser difícil. Tem de sair fora do conselho. Vou continuar a fazer, e provavelmente o meu filho também vai continuar a fazer, mas mandar com uma faturação de 4, 5 mil euros por ano, não é para ninguém estar a segurar uma coisa dessa. Se continuar com outras, a produção das piugas ou com outra coisa do género, pode continuar a fazer. Mas fazer especificamente isto, não dá para perder tempo. Não se justifica. São nichos de mercado muito específicos e que só como uma forte aposta, a meu ver, no marketing e mesmo a nível turístico, eventualmente com a exportação para outros países mais frios, mais nórdicos, é que poderá ter algum futuro mais animador. De resto, a produção nacional é muito segmentada para zonas do país muito específicas e mercados muito específicos. Acho que nem sempre é fácil promover o barrete e que as vendas alcancem assim o esperado ou o que era desejado. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.